Gente, a mulher de personalidade forte não tem dificuldade de se relacionar. Ela tem dificuldade de se deixar se enganar. Porque a personalidade forte a torna uma pessoa muito seletiva. E obviamente, sendo mais seletiva, ela tem um número menor de relacionamentos, mas também tem um número menor de frustrações. A mulher de personalidade não tem a necessidade de estar com alguém só por estar. Ela não busca desesperadamente alguém que a faça feliz, porque isso ela já é. Ela só aceita aquilo que transborda, que soma, que sim. Ela prefere ficar sozinha do que aprisionada e apagada dentro de uma relação sem sentido e infeliz.